Esse é o DJ Gana, mais um ano gravezinho lá em casa, ó de cachorro E lalauê, lalai alai que, vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê E lalauê, lalai alai que, vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê E lalauê, lalai alai, vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê E a lata tá chegando, vou namorar pra quê E lalauê, lalai alai, tem mais ideia na vi, apaleta E lalauê, lalai alai, tem mais ideia na vi, apaleta Tô fumando um chá com a seda quinta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá com a seda quinta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho, cadê? Doido pra encontrar um eventozinho, cadê? Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho, cadê? Doido pra encontrar um eventozinho, cadê? Acontecendo mulher, uma promoção no BK Acontecendo mulher, uma promoção no BK Ganha um hambúrgui se você quicar Ganha um hambúrgui se você sentindo Ganha um hambúrgui se você chupar Gordão do PC e o lá Cê vai enjoar de ouvir falar esse nome Gordão do PC O Comedor de hambúrgui O Comedor de hambúrgui O Comedor de hambúrgui O Comedor de hambúrgui